Música Quinta turma nega a anulação de interceptações telefônicas na investigação da máfia das multas em Assis, município de São Paulo. Por unanimidade, a quinta turma do STJ negou o recurso ordinário em habeas corpus de um ex-diretor do departamento de trânsito de Assis, município paulista. A defesa do acusado buscava anular interceptações telefônicas que levaram à descoberta de um suposto esquema de fraude na aplicação de multas no município. O caso ficou conhecido como máfia das multas. De acordo com o Ministério Público, o ex-diretor e outras dez pessoas teriam idealizado o esquema de aplicação de multas como forma de permitir o recebimento de gratificações previstas em lei municipal, que variavam conforme a quantia de penalidades. O ex-diretor foi denunciado pelos crimes de falsidade ideológica, corrupção passiva e ativa e associação criminosa. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o primeiro pedido de habeas corpus e a defesa do ex-diretor recorreu da decisão no STJ, onde alegou que a autorização para as interceptações telefônicas foi genérica e não apontou a existência de investigação preliminar. O relator do Recurso Especial, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, apontou que a interceptação telefônica foi requerida pela autoridade policial e deferida pelo juiz estadual nos termos estabelecidos pelo artigo 93 da Constituição Federal. A turma entendeu que as interceptações foram devidamente autorizadas pela Justiça e fundamentais para identificar o modo de atuação do suposto grupo criminoso. E por isso, negou o recurso ordinário em habeas corpus do ex-diretor.